Música Os clubes e a Federação de Futebol do Acre definiram o calendário de competições para 2018. Como será ano de Copa do Mundo, o início do estadual foi antecipado para o dia 21 de janeiro. O encontro definiu as regras do campeonato acreano de 2018. A competição estadual começa dia 21 de janeiro. Federação e clubes decidiram antecipar os jogos por conta da Copa do Mundo, que rola em junho na Rússia. Oito equipes vão disputar o estadual. Atlético Acreano, atual campeão, Rio Branco, Galvez, Vasco da Gama e Andirá. Além de três times do interior, o Maitá, de Porto Acre, Plácido de Castro e a DESG, da cidade de Senador Guiomar, que conseguiu acesso à elite após conquistar a segundona. A fórmula de disputa ficou assim, dois grupos com quatro equipes cada, escolhidos por critério técnico. Os dois melhores colocados em cada grupo se classificam para as semifinais. O segundo turno segue a mesma regra, porém, o time que venceu os dois turnos leva o troféu. O grupo A ficou da seguinte forma, Atlético Acreano, Plácido de Castro, o Maitá e Andirá. Já o grupo B é composto pelos seguintes times, Rio Branco, Galvez, Vasco e a DESG. A equipe de Senador Guiomar foi a única que não compareceu ao encontro. Os jogos serão realizados nas quintas-feiras, sábados e domingos. No ano passado, a federação ficou no prejuízo, arrecadando apenas R$ 80 mil com o público. Desta vez, espera contar com o apoio do torcedor nos estádios. Nossa avaliação é positiva, onde todas as fórmulas de disputas do campeonato foram apresentadas. E os clubes optaram pela divisão de dois grupos, jogando um grupo contra o outro no primeiro turno e no segundo turno jogando todos entre si. E formos que há uma diferença do ano passado, de 2017 para 2018, nós esperamos que o campeonato consiga motivar o torcedor. E isso depende também da performance dos clubes no campeonato. O Atlético Acreano tem pela frente uma temporada recheada de competições para enfrentar. Além do estadual, o Clube Celeste vai disputar Copa do Brasil, Copa Verde e Brasileirão da Série C. Com a abertura do Acreano mais cedo, o clube espera fortalecer o elenco para os novos desafios. Dá oportunidade de quem trabalhar mais sério, trabalhar mais focado, até antecipar o estadual, proporcionando mais tempo para se preparar para as competições nacionais que vêm adiante. A presidente do Plácido de Castro anunciou que o seu time deve mandar os jogos em casa. Pela primeira vez na competição, o torcedor do Tigre do Abunã deve assistir as partidas no estádio Ferreirão. Agora é muito bom, porque jogar em casa para qualquer time é muito bom, porque vai ter sua torcida, vai ter seu público. Então é muito gratificante a gente estar fazendo os últimos detalhes que tem que ser feito lá no campo, para a gente poder conseguir os lados e a liberação para a gente concluir e conseguir jogar lá. Aqui vai ser muito bom, tanto financeiramente para o clube, para o público também, para os jogadores que vão estar treinando lá, não vão precisar fazer a viagem que é desgastante de Plácido a Rio Branco. Então é muito bom e a gente está com uma expectativa muito boa em relação a isso. O representante do Rio Branco foi quem sugeriu o começo do estadual para o dia 21 de janeiro. Mesmo faltando apenas dois meses para a competição, a direção sai correndo contra o tempo para fazer as compras. O clube pretende contratar jogadores de fora. No entanto, Carlinhos garantiu que vai utilizar também jogadores da base. Ainda se encontram bons jogadores no mercado. O Rio Branco, infelizmente, mais uma vez vai ter que trazer jogadores de fora. Nós estamos tentando minimizar as quantidades, aproveitar ao máximo o atleta local. Eu acho que a gente tem bom exemplo do Atlético, por exemplo, de valorizar o atleta local. E o Rio Branco tem que começar com essa política. Eu acho que o ideal seria, mas isso se torna a médio a longo prazo, você ter uma boa base. E esse trabalho a gente já iniciou. É tanto que nós fomos premiados agora, o Rio Branco ganhou duas competições da base, aliás, três, está disputando uma quarta E e somos um sério candidato. E o Gazeta e Manchete de hoje termina aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Se isso agora é a novela Bela Aventura, uma boa noite e até amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri